Fala galera, Anatan falando. Onde é que nós estamos? Nós estamos na cidade de Abaitetuba, em frente ao quartel dos bombeiros militares da cidade. E por que é que nós estamos aqui? Para quem não sabe, muitas décadas atrás, aqui onde é o quartel, funcionou um cemitério na cidade. E muitas pessoas foram sepultadas aqui. Então nós viemos aqui para saber se há relatos de aparições de fantasmas no quartel, visto que quando o quartel começou a funcionar no início da década de 90, o cemitério havia sido desativado não fazia muito tempo. Então é isso aí. No vídeo de hoje tu vai acompanhar a nossa visita ao quartel, ver se algum dos militares passou por algum tipo de experiência sobrenatural aqui dentro. Vamos lá! Uma noite, creio que era um final de semana, eu saí do telefone, porque eu era recruta na época, era soldado, então eu saí do telefone mais ou menos umas duas horas da manhã, esses horários da madrugada. E eu deitei no antigo alojamento. E eu fiquei com aquela, um pouco em transe, sabe, assim, meio que aquele sono que você está vendo tudo, sabe, e acordado e dormindo ao mesmo tempo. Mas eu vi perfeitamente aquela mulher de branco abrir a porta, ela veio e sentou no meu lado, na minha cama. E nesse momento eu tentei gritar, eu tentei falar alguma coisa, por quê? O que aconteceu? Eu fiquei todo preso. Eu fiquei todo preso. Porque eu sabia que no quartel não tinha mulher. Aí eu sabia que alguma coisa estava errada. No meu consciente eu sabia que alguma coisa estava errada. Então eu queria levantar para... e eu não conseguia. Aí foi quando eu comecei a orar. Aí ela levantou, mesmo procedimento, ela abriu a porta, saiu pelo corredor, que lá tem um corredor no meio desse bloco, tem um corredor, e se dirigiu direção à antiga guarda. E eu fiz o procedimento que ela fez. Assustado, eu levantei e vim atrás dela. Só que não encontrei ela no corredor mais. Quando eu cheguei na guarda, o então, na época, Cabo Augusto, ele estava no telefone, eu perguntei para ele, assustado. Aliás, ele me perguntou o que tinha acontecido. E eu contei para ele que uma mulher tinha entrado no alojamento e tinha sentado do meu lado. Ele falou para mim que era para eu voltar para o alojamento, que lá não tinha passado mulher nenhuma. O que eu vi, provavelmente, tinha sido algo fantasma, sei lá. E porque aqui tinha sido... Aqui era um cemitério. Cemitério e muita gente já viu coisas aqui. Era para eu voltar, me acalmar e orar, porque provavelmente tinha sido alguma coisa dessa natureza que eu teria visto. Foi a primeira vez que você viu alguma coisa? Essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, experiência que eu tive aqui nesse quartel. Aqui funcionou um cemitério, né? Na década de... Antes da década de 90, funcionava um cemitério aqui, que era o cemitério São Miguel. Então, o terreno aqui, ele não era muito apropriado para ser enterrado as pessoas, porque antigamente as pessoas eram enterradas mesmo, era cavada. Não eram mausoléus, era cavada. Então, o que acontecia? Quando as pessoas vinham do interior e morriam, essas pessoas eram carregadas no braço. As pessoas tinham aquela... Aquela tradição de carregar os entes queridos, os caixões no braço, e virem se revezando durante o trajeto até chegar aqui. Só que, lá do porto de Abaitetuba até aqui, é aproximadamente uns dois quilômetros. Então, era uma canseira muito grande, um trabalho muito grande. Então, pela distância e pelo terreno, que era muito pedregulho aqui, muita pissarra, o cemitério teve que ser desativado aqui. Ele teve que ser levado para outro lugar. A motivação, então, foi o tipo de terreno e a distância... Exatamente. ...lá do porto, que é onde vem o pessoal das ilhas e tal. Exatamente. Porque a maioria da população de Abaitetuba, 60% moram nas ilhas e nas estradas. Então, e a tradição, na época, não se tinha carros de transporte, era trazendo braço. Então, ficava muito distante. E outra era o terreno, porque tinha aquela tradição dos sete palmos e meio, isso de cavar. Então, os proveiros reclamavam muito na época. Então, a maioria das sepulturas se concentravam para esse lado, esse lado, no caso, esse meu lado esquerdo aqui, lá no fundo e nessa direção aqui desse antigo bloco. É mais fácil de cavar. Exatamente. E ainda tem resto de alguma sepultura? Bem, os últimos vestígios foram retirados na década, acho que entre 95 e 2000, quando houve a construção de uma fossa, foram achados vários ossos ainda. e foram todos guardados em uma saca e foram levados para o cemitério. Lá foram acondicionados numa sacola e levados para o cemitério, onde lá foram tomadas providências. Atualmente, por exemplo, não tem, sei lá, pedaço de lápide ou de sepultura? Não existe mais aqui? Não, não, não existe mais. Mas, até aproximadamente uns 10 anos atrás, pessoas ainda vinham aqui na época de finadas fazer, acender velas aqui. Acender velas. inclusive tem pessoas que passam aqui, passam aqui e ainda dizem, olha meu pai, meu avô, meu bisavô, é enterrado naquela direção ali. Ainda lembra, ainda lembra. Existe caso, por exemplo, acho que não foi todo mundo removido, todos os restos removidos, ficou aqui também ou tudo foi removido para o cemitério de Conceição? com certeza, ainda existem restos aqui, porque nós não sabemos o número de pessoas que foram enterradas aqui. Então, onde foi construído, cavado, o que foi encontrado, nós retiramos, acondicionamos e foi removido para o cemitério. Mas, o que não foi encontrado está aqui. Porque só para vocês entenderem, quando os bombeiros vieram para cá, o cemitério já estava desativado, não foram eles que desativaram, já chegaram aqui e já não existia mais o cemitério, só os restos do cemitério. Exatamente. Na realidade, foi uma doação, o terreno foi uma doação da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, e nós viemos para cá, no caso eu não, os mais antigos vieram, a turma de 93 já chegou aqui para construir o quartel. Então foram eles que se depararam com a situação aqui, que vieram urbanizar o terreno, construíram as primeiras dependências e a garagem e foram se deparando com essas situações aqui. Muitos viram coisas aqui, muitos mesmo, viram outras situações, entendeu? Eu quero contar uma outra situação de um vizinho também que eu vou contar. Conte, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o nome dele, Manoel. Eu sou professor também, dei aula há um tempo, hoje eu não estou lecionando, e eu trabalhava com ele no mesmo colégio, e um dia ele me chamou para um papo assim, descontraído, ele queria me contar uma coisa, e eu fiquei escutando o que ele tinha para me contar. Ele falou que ele tinha 15 anos na época, e ele morava aqui na rua ao lado, ele morava entre aqui, a primeira de maio e a 7 de setembro. Então, naquela época, 40 anos atrás, essa rua aqui e a 7 de setembro era um ponte, ponte, e ele morava no meio do quarteirão aí, passando o quartel, para lá da academia do Finado Rui, do outro lado. Sei onde é. E uma madrugada, por volta de uma da manhã, bateram na porta dele, e ele se assustou, porque aquilo não ocorria naquela época. Ele veio pela greta, as tábuas eram tábuas, e ele olhou pela greta, viu que era o padeiro, e ele falou para a mãe dele, mãe, é o padeiro, a mãe dele olhou no relógio, mas uma da manhã, não, meu filho, fala para ele voltar seis horas, cinco e meia, seis horas. Aí, abriu a porta e falou com o padeiro, falou, olha, uma hora da manhã, ele falou, caramba, me enganei no horário, naquele tempo, nem todos tinham relógios, muitos se guiavam pelo sol, e foi quando o padeiro se dirigiu lá para a 7 de setembro. E o seu, o seu Manuel, garoto na época, foi mijar na ponte, aproveitou o casão para mijar. Quando ele olhou, ele observou, tinha uma senhora, aqui na esquina do cemitério, no caso da 1º de maio, com a roda alçada, ela estava varrendo a rua, varrendo a rua, e ele mijando, ficou observando que ela vinha se aproximando, varrendo e se aproximando, pela senhora, se aproximando. Foi quando, ele, ficou com medo, e correu para dentro da casa, e fechou a porta, e chamou a mãe dele, falou o que tinha acontecido. Aí, a mãe dele falou para ele, se quietar, ficar lá. Mas, aí depois eles foram brechar. A mulher tinha vindo, varrendo, e lá veio varrendo a rua, e ficou estacionada, bem em frente à casa. Bem em frente à casa. Aí, ficaram com medo, foram para deitar, e foram orar, foram orar, até que amanheceu o dia. Quando foi pela manhã, a mãe do seu Manoel, na época, foi conversar com o vizinho do lado, que naquela época era geral, não era só de cerca, conversar, e o vizinho falou, vizinha, não se preocupe com isso. Olha, eu sei até onde essa velha está enterrada. Ah, meu Deus! É uma visagem mesmo. Essa velha está enterrada, assim, assim, assim. É só chegar, tem uma época aí, que ela aparece, e ela não veio para frente da sua casa, ela veio para frente da minha casa, que era colada no lado, é porque ele tinha um altar de várias imagens, que ele saía, mas ele era um senhor muito tradicional, eu esqueci o nome dele, ele saía com uma imagem aqui no colo, e com várias fitas, pedindo, as pessoas faziam as preces, e colocavam um dinheirinho na fita. Ele é muito conhecido na Baite Tuba, eu esqueci o nome dele, muito, uma figura folclórica aqui na cidade. E as pessoas faziam aquelas preces, e ele, tinha esse altar onde as imagens ficavam, e ela estacionou certo ali. Segundo ele, na época, esse vizinho, disse que essa que foi a explicação, dela ter vindo e estacionado lá. Visagem aqui do antigo cemitério, aqui do Pérez. Do antigo cemitério São Miguel, que ela aparecia de tempo em tempo. Mas a época foi passando, missas foram sendo realizadas, e cultos, e as coisas foram se afugentando. Muitas pessoas tiveram experiências aqui no passado, como essa que eu contei pra você, que eu tive essa experiência. No começo aqui do teu trabalho. No começo, quando eu cheguei aqui, que eu vou fazer 17 anos, e eu vi essa mulher, eu vi nitidamente ela, e eu segui ela, só que eu não consegui mais ver. E colega seus, que trabalham atualmente aqui? Alguém já narrou alguma experiência? Tenho, tenho. Tem um subtenente hoje, subtenente de Melo. Uma experiência que ele teve, creio que ele era soldado na época. Então, o antigo alojamento, era lá onde a cozinha hoje. Perto da melhor parte do terreno daqui. E nós temos aqui o quartel, o quartel, pra esse lado direito aqui, ele é muito apissarro, muito pedregulho, muito difícil de cavar. Mas com esse meu lado esquerdo, ele já é terra preta. Então, as trepulturas, elas se concentravam muito nesse lado, nesse bloco. Por causa do terreno. Por causa do terreno, exatamente. Porque na época era cavado. A tradição, era enterrado em sete palmas e meio. Era cavado. Não se tinha mausoléu, não é isso? Era cavado ali, colocado o caixão e terra. E aquela cruz apenas. Depois fazia aquela pedra, em cima, a tradicional lápide, aquela pedra. É, a lápide. Então, era isso que acontecia. Inclusive, a gente tinha até um passado bem remoto. Tinha até um cidadão que dormia em cima de uma lápide. Ele dormia. Ele dormia bêbado. Ele era soldado, se não estou enganado. Isso foi lá pelos idos de 93, 95, 96. E, existia um oficial aqui. Então, lá onde a cozinha, era lojamento de oficiais. e esse dia, eles estavam dormindo, os oficiais estavam lá, quando ele acordou de uma ligada, ele observou que tinha uma senhora numa cadeira, sentada. e essa senhora, ela estava com os cabelos todos aqui, ó. Na cara. No rosto, exatamente. Mas o olhar fixo, neles. E ele, naquele momento, ele ficou paralisado. Ele só gritava para o outro oficial, que eu não sei o nome, ele gritava, fulano, fulano, tu tá vendo o que eu tô vendo? Tu tá vendo o que eu tô vendo? Quando ele acordou, ele acordou e deu só um pulo. E ele também correu. Dizem, dizem, que os dois não tiveram mais coragem de dormir no quartel, de pernoitar aqui, a partir dessa data, que eles não acreditavam, que eles viram isso, eles passaram a dormir no hotel Jarumã, alugaram um quarto lá, e passaram a pernoitar lá, nos dias que eles tinham que pernoitar no quartel, aí na cidade, aliás. Começaram a pernoitar lá. Foi uma outra experiência, contada pelo então, subtenente de Melo, que na época era soldado. Até um tempo atrás, existiam umas lápides lá atrás. atrás daquela maloca, onde funcionou a escola da vida, que é um projeto que nós temos, existiam umas lápides. Mas, com o tempo, as construções, nós viemos removendo as coisas, e hoje nós não temos vestígios nenhum aqui no nosso quartel de sepulturas, de buracos, de restos de ossada. A experiência que eu tive, aconteceu, eu era soldado também, e foi mais ou menos entre o ano de 2007, 2008. Tinha uma turma aqui, a turma de 2007, ela estava em processo de formação, na academia, a turma de soldados. E eu era já soldado, antigo, então foi designado alguns alunos para fazer o estágio, já final de semana. acompanhar a gente aqui para começar a pegar o tato, a experiência, tudo, então onde um soldado foi designado a, um aluno, ele, 2007, foi designado a ficar no quarto de hora comigo, de madrugada. Então, eu estava muito cansado, que na época eu corria na resgate, eu era soldado da resgate, hoje eu corro na resgate, mas eu sou sargento, sou condutor, né? Na época era cansativo, era muita ocorrência, não existia a SAMU, e eu designei para esse aluno, CFSD, ficar no telefone lá, no atendente. Eu falei, olha, você vai ficar no telefone, e eu vou sentar aqui nessa cadeira, aqui atrás, próximo da resgate. Então a resgate ficava bem no lado da comunicação, aí tinha umas cadeiras, e eu sentei lá, só que eu estava muito cansado, já foi exaustivo, eu sentei. Então essa resgate veio de Belém, foi a primeira resgate que nós tivemos aqui, se eu não estou enganado, foi a UR-17, inclusive ela capotou em Belém, ela capotou, em alta velocidade, ela veio para cá depois de reformada, então uma unidade de resgate, morre muita gente dentro, muita gente muito acidentada, e tal, aconteceu muita coisa, e ela veio para cá, nós na época, no início do quartel, nós atendíamos aqui em uma Kombi, para você ter noção, nós não tínhamos a UR, a unidade de resgate, nós tínhamos uma Kombi, e também no Aca, que era um carro antigo, um carro alemão, que era da época do governador Helio Gueiros, que ele comprou uma frota, o militar ficou lá, eu fiquei na época armado, acho que era um revólver 38, e sentei lá, que eu olhei para o vidro da resgate, eu vi do lateral, tinha um rosto lá, um rosto me observando, dentro da resgate, quando eu firmei de novo, ele correu, então no meu consciente, aquilo era ladrão, eu não tive medo, eu não tive medo, o meu medo, era porque eu era responsável do quartel, naquele quarto de hora, e eu tinha medo que um ladrão, estivesse na garagem, eu peguei, levantei com o revólver, tirei, saquei o revólver, eu chamei o soldado, falei, soldado tem ladrão no quartel, e vim para a garagem procurar, procurei, rodei os blocos, porque eu não encontrei nada, depois, eu parei, sentei, e analisei a situação, falei, meu Deus, foi muito real aquilo, como era o rosto de um homem? Era o rosto de um homem, moreno, moreno, e eu analisei a situação, e eu vi que aquilo, não era ladrão, aquilo foi uma experiência que eu tive, devido ao meu cansaço ali, então a resgate, por ter toda essa carga negativa, vamos dizer assim, que carrega pessoas que morrem, de acidente, então eu tive essa experiência, ele é alto? Mais alto um pouquinho? É, de que você, moreno, você estava sentada, estava bem aqui, ele estava sentado, e ele se apresentou bem do lado dele, ele estava, de frente para você, e escutando você falar, estava bem do seu lado, mas devido, eu acho que ele já está bem, eu acho que já está um pouco mais evoluído, já sai um pouquinho de, não está já tão escuro, está entendendo? Eu estava de serviço, em 1997, quando trabalhava no, no segundo grupamento de bombeiros militares, de Castanhal, estava na operação Veraneio, segunda quinzena, na praia de Marudá, trabalhando por lá, tal, 15 dias só, aí, no último dia, de serviço, né, da praia, aí que a gente se reúne, fazemos as nossas competenizações, aí fui convidado para ir para a praia à noite, conhecer uma galera por lá, tal, e, fiquei até por volta de, uma hora, da madrugada lá, aí conheci uma garota, tal, aí ela me pediu para deixar na, na casa dela, ficavam mais duas quadras, lá da praia, aí quando eu fomos descendo, andando lá, pela, pela rua, quando eu vi a garota, se espantou, não sabia o que era, aí quando ela, ela apontou com medo, assim, o dedo, tal, aí quando eu olhei, era uma pessoa assim, de branco, todo de branco, com esse movimento aqui, numa casa abandonada, uma casa bonita, por sinal, mas estava abandonada, cheio de mato na frente, aí eu não acreditei, e falei, não, alguém queria sacanear com a gente, brincar, não aceita essa brincadeira, não, não é assombração, ela me disse, não, aí ela me deu um, um puxão para correr, aí eu falei, não, volta aqui, bora ver lá, que eu sou bom, sou bombeiro militar, quando volta, estava lá, sem nada, na frente da casa, tinha ninguém, tinha ninguém, aí eu, não estava com medo, aí fomos andar, até a frente da casa, quando eu vi o mato, não tinha mato pisado, não tinha nada, não tinha nem como aquela pessoa, correr dali, porque foi rápido, porque eu puxei rápido, nada, quando eu li, na maçã, eu falei, olha, é assombração, vai para tua casa, que eu vou voltar para o alojamento, para o alojamento, onde estão os bombeiros, aí fomos correndo, eu vi ela correndo, aí fomos chutar, aí eu cheguei lá, no alojamento de bombeiro, uma casa de, uma creche, aí eu falei, pessoal, eu ouvi assombração, mas como o senhor, eu ouviu, ela era a segunda tenente, mas como não, eu vi uma coisa de branca, aí um dos bombeiros, meu chefe, tem a história da freira de Marudá, aqui na cidade, que foi uma freira, que segundo informações, morreu afogada, lá na praia, e ela de vez em quando, aparece, cara, então eu vi essa freira, e eu não sabia da história, conclusão, na época, eu não bebi, nem estava bebido, para dizer que estava, tendo ilusões, eu vi de fato, aquela assombração, e você lembra de detalhes dela, da vestimenta dela? Não, era de longe, toda de branco, e com braços abertos, toda de branco, não dava para ver a feição, era que fosse um lençol, só que estava uma boa distância, quase uns 100 metros, então realmente tinha uma roupa de freira ali, Era, era toda de branco, era uma roupa de freira, aí retornei para Castanhal, como eu morava em Belém, aí retornei para Belém, aí na outra semana, como eu gosto muito de revista em quadrinhos, nas bancas, aí ao chegar numa banca de revista, eu deparei aqui com um livro, sobre as assombrações do Pará, e na primeira capa estava lá, a freira de Marudá, que até hoje eu tenho esse livro guardado. A gente está aqui andando pelo quartel, e a gente está aqui ainda com o sargento, mostrando os lugares, onde antes ficavam em sepulturas, quando aqui era um cemitério. aqui ó, esse bloco é o bloco antigo, foi o primeiro bloco, foi construído aqui no quartel, ele data lá de idos de 93, 94, então o melhor terreno aqui, para enterrar as pessoas, era esse lado aqui do quartel, devido, porque não tinha pedra, não tinha pedra, você pode observar que o solo aí, ele é terra preta mesmo. Aqui tinha sepultura? Nós tínhamos sepultura aqui, onde eu vou lhe mostrar agora. Pode, pode me... Aqui é o lojamento, aqui ó, aqui é o lojamento onde a cozinha, onde aconteceu, a situação da idosa, que foi vista, aqui era o antigo alojamento, tá? Aqui, as últimas... Ali, aquela fossa, aquela fossa lá, quando ela foi construída, foram removidas algumas ossadas de lá. Foram as últimas ossadas que foram encontradas aqui, porque ela é uma escavação muito profunda, então foram encontradas aqui as ossadas. As ossadas que foram encontradas aqui, elas foram acondicionadas em um saco e foram removidas lá para o cemitério Nossa Senhora da Conceição. Então acharam as ossadas. E as sepulturas ficavam aonde? As sepulturas... É, as sepulturas ficavam todas nessa região aqui, nessa concentração aqui onde estão essas malocas, essa região aqui. Pelo que eu entendi, foi um cemitério que construíram, começaram a sepultar, mas ele não lotou, né? É, ele não evoluiu devido, como está a gente falando. É, o terreno é muito... É, muito cheio de pedregulhos, é, muita pissarra, principalmente para aquele lado lá. Era impróprio. Então existiam os coveiros, eles reclamavam muito, devido a ter que cavar no par, né? Na ferro de cova, então aquilo... É, era terrível. Aqui tinha também? Tinha, tinha sim, nessa região todinha aqui. Até antigamente ainda tinha uns pedaços de lápide lá atrás, mas já não existem mais. As últimas. As últimas lápides ali atrás, mas já não existe mais. Aqui nessa região aqui. É, nessa... No fundo dessa maloca aqui, ainda tinha umas lápides, mas não existem. E as pessoas vinham ainda nos dias desfinados, acender velas, porque eles sabiam, na memória, a localização de ficar vizentes, os bisavós, tataravós. Então... Mas hoje a gente já não recebe essas visitas mais aqui. E também não tem mais resto de lápide, né? É, não temos resto de lápide mais. Então esse aqui... Então esse era o pedaço do quartel que... Havia... Concentração maior. Concentramento, né? Pra ali, pra aquele lado. Aquele lado. Muita pedra. Muita pedra. Mas nós tínhamos, por exemplo, lá na guarda lá, onde a guarda lá, pra lá do telefone, um dia desse, passou um senhor aí e apontou, falou, olha, meu avô, ficava aí um dia essa guarda aí, a sepultura dele. Isso. Isso. Aí ele citou que ficava em tal lugar, assim, assim. Eu posso olhar ali no canto? Pode, pode ir avançando aí. Tranquilo aí. Será que não tem a possibilidade de apontar nenhum resto por aqui, não? É difícil. Eu também já fiz essa busca aqui, eu sou curioso. Tu nunca achou nada, não? Não, não, não. Não. Eu já... Eu sou curioso, eu já andei por aqui, mas ficava mais ou menos aqui as últimas lápides, ó. Aonde? Os pedaços de lápis ficavam aqui, aí nesse fundinho, pode olhar lá, no fundo, ele dá aquela bandaneira lá, ficava lá os restos. Mas nós não temos mais hoje. Não tem energia aqui. É. Não tem energia aqui, não tem essa. Olha, eu tô pra te botar assim, ó. É. Era aqui. É assim que eu tô, tá? Ele vai... É, você, você, né? Bacana, olha. Tudo retirado. Isso. Difícil. É, que funcionou. Então, tem muita coisa aqui. Como eu tô falando pra você, né? Tem, como ela falou, faz tanto tempo, 90 pra cá, são 32 anos. Então, o que acontece? É, muita coisa já foi... É, se afugentou devido missas, cultos, fazendo muita oração. Oração, o movimento das pessoas, movimento de pessoas. Aqui nós temos, a gente tem nossa quadra aqui, que tem muito movimento durante o dia. Então, a próxima luz, né? Que antigamente era escuro aqui, nós temos iluminado. Então, isso já foi... Já se afastando, né? Hoje tem já poucos relatos já. Mas, antigamente, eram muitos relatos. Olha, Willi, eu vou lhe falar uma coisa. Acho que a Nasa, ela tá sentindo alguma coisa. O que 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 tá sentindo aí? Fala aí, vai se tá arrepiada? É, eu tô sim, é verdade. A concentração, a concentração, a concentração, a concentração de energia, desculpa, a concentração mesmo de energia, é nesse pedaço, aonde ele fala mesmo, desde a hora que eu cheguei, lá tem lá na frente, sim, mas aqui, eu senti na hora que a gente, passou dali pra cá. Então, ainda tem alguma coisa? Tem sim, tem, com certeza tem. E a gente tem aqui também? Ah, tipo, tá, é, tipo, concentrado, sabe como é assim? Eles estão por perto, estão por perto aqui de nós, sim. Eles estão por perto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, aqui, a gente, eu tô com o meu aqui, obrigado. A gente tem aqui no quartel, o nosso trabalho é muito dinâmico, entendeu? Por exemplo, a gente tem pessoas que se enfocam, pessoas que morrem em trânsito, enfim, é uma diversidade de ocorrências, né, diariamente. Então, vou citar uma aí, por exemplo, há uns anos atrás, um cidadão foi encontrado, provavelmente assassinado, com um volante daqueles de motor, daqueles Yama, né, Tobata, aquilo tem aproximadamente 100 quilos, ele foi encontrado com uma corda amarrada, num daquele, aí no rio. Então, um pescador passou, e viu os pés dele apenas boiando, e viu que eram uns pés, porque a água baixou, né, mas a cabeça estava amarrada, no pescoço, ali naquele volante. Nossa! A guarnição do bombeiro foi lá, e removeu-se, trouxe pra beira, e esse volante, ele foi trazido pro quartel, porque era prova de crime, né, pra ser feito uma perícia, e ele ficou por aqui, então, tudo isso traz energia também, né, essa energia negativa, né. O próprio carro ali, né, aqui do resgate, volta e meia, deve andar com pessoas que falecem dentro. Com certeza, a gente tem ali casos, né, de pessoas que, principalmente no trânsito, a gente tenta salvar as pessoas, no caso, um ataque cardíaco, e outras situações aí, durante o nosso trabalho, né, a gente se depara com essas situações, que a gente não consegue realmente, salvar, né, essas pessoas, então, essa energia, com certeza, ela fica concentrada ali, naquele ambiente, né. Fica assim. O interior de Santo Isabel, onde meus finados avós moravam, que a gente passava, o final de semana, tudo escuro, não tinha nem energia elétrica, na lamparina. Até a minha finada mãe, que infelizmente já falecida, também estava por lá, aí, quando deu a noite, né, tinha o garapé lá perto, aí fui eu, o meu irmão e meu tio, fomos tomar banho no garapé, que a gente tinha chegado, de uma bola lá, do povoado, né, aí, meu mãe, tá, beleza, conversando, tal, aí, eu escutei uma voz, meu nome é Luiz, Luiz Cláudio, Luiz, uma voz feminina, né, aí, eu fiquei, escurão, aquele brilhão, só com aquela lamparina, aí, eu não quis assustar, o meu tio, e o meu irmão, que estavam lá, aí, ele disse, Luiz, tu escutaste uma voz de mulher, te chamando, ele falou, do lado do garapé, rapaz, vocês escutarem, eu também escutei, então, bora, saímos correndo de lá, e, quando eu chegamos na casa, eu queria alguém, querendo, se escondendo por lá, só que essa mulher medrosa, deixa eu pensar, mulher medrosa, alguém de vocês me chamou, ela pegar a pé, gente, é doida, ninguém foi por lá, vocês estavam por lá, só o seu homem, ó, então, eu escutei uma voz feminina, me chamando, do lado do garapé, naquele brilhão, e eu não estou mais banho sozinho, a noite, mais no garapé, nem de manhã, isso aí era a tal da mãe do rio, não sei, isso era por volta de oito horas da noite, vinte horas, entendeu, vinte horas da noite, que escutamos, que não só eu escutei, como meu irmão, meu tio, escutaram, essa voz me chamando, essa tal da mãe do rio, que eles ouviram, então, e eu costumava, às vezes, antes disso, tomar banho, chegava da bola, todo povoado, tomar banho à noite, levava lá, deixava lá, em cima do, do pedaço do tronco, e tomava banho normal ali, o único receio, era, era, uma sucura, ou um jacaré, tivé no garapé, só que, agora, bem claro, a gente iluminava, tudo de um bacana, então, desde esse dia, nunca mais tomei banho sozinho, no garapé. Você não toma banho à noite, no garapé? Não, no garapé, lá da casa da minha avó, não. Esse que eu escutei, não foi só o que eu escutei, se o senhor tivesse escutado, era uma coisa, mas, como eu falei, meu tio e meu irmão, escutaram, me chamaram. E do outro lado do garapé, que ele estava um breuzão, então, nunca mais. Deixa eu mostrar lá, onde eu vi a mulher de branco. Olha lá. É bem por aqui, agora tem outra coisa, que eu quero citar, é a questão do, do pesadelo, né? O pesadelo que pega muitos militares aqui. Uma situação recorrente, viu? A situação do pesadelo. Aí eu vou contar, vou contar lá dentro, exatamente. Eu vou contar lá, o pesadelo. Então, é, essa aqui é um antigo alojamento, alojamento de cabos e soldados, onde eu tirei serviço por oito anos. Eu, oito anos eu descansava aqui, né? Dos pontões. Então, a minha cama ficava mais ou menos nessa direção aqui, deixa eu fechar essa janela aqui, para vocês terem uma noção. As camas ficavam assim, assim, laterais. E aqui as outras camas. Geralmente, quem dormia para cá, eram os cabos, os mais antigos, aqui dormiam os soldados, aqui tinha um armário grande, aqui nos fundos. Então, eu estava aqui, aqui, dormindo assim. E eu vi essa porta abrir, e ela veio, ela veio por essa porta, ela pegou o corredor das camas, e sentou no meu lado. E eu fiquei todo travado, que eu sabia que não tinha mulher no quartel, eu queria saber quem era aquela mulher. E ela só saía depois que eu comecei a orar. Ela levantou, quando ela fechou a porta, eu, do transe, eu acordei do transe, saí atrás dela desesperado. Peguei esse corredor, aqui dos blocos, e fui até a guarda, que eu não encontrei ela. Eu queria saber quem era aquela mulher. E onde o cabo, na época, ele me disse que, ele me disse que não tinha nenhuma mulher no quartel, e me falou que na época, eu estava acontecendo muita coisa, devido a ter sido um cemitério aqui, e disse que era para mim, voltar, me acalmar, e orar. Aqui também, esse pedaço aqui era? Tinha, Vamos lá, vamos lá, vou te mostrar outra história aqui. Esse alojamento aqui, ele é temido. Esse alojamento aqui, é o alojamento de subtenentes e sargentos. Foi o alojamento deles. Subtenentes e sargentos. Do lado do nosso. Aqui é temido. Tem a lenda do pesadelo. O pesadelo. Pegou muitos, e muitos acordavam gritando. Isso é, né? É, que estavam sendo sufocados, agarrados. Aqui. Hoje está um depósito. Mas aqui funcionou. Mas transformaram em depósito justamente porque alguém conseguiu dormir? É, porque eles saíram daqui. Eles estão lá para o outro bloco agora. Foi desativado, vai entrar em reforma esse bloco, que esse bloco vai ficar todo para o projeto de escola da vida, provavelmente. Então aqui ficava, então aqui, esse pesadelo pegou muitos, muitos mesmo. E, aquela pessoa que dormia em cima da lápide, era aqui. Era aproximadamente aqui. Sim. Dormia em cima da lápide. Provavelmente, de um ente querido, que ele não aceitou a perda, ele vinha dormir aqui, à noite. Dormia bêbado, quando ele bebia, ele vinha dormir aqui. A lápide ficava onde é esse alojamento? É, esse alojamento, mais ou menos. E esse pesadelo, ele era recorrente? Olha, recorrente. Exatamente. Era sufocamento, engasgamento, exatamente, que alguém queria matar, entendeu? Era aqui que acontecia. Aqui que acontecia, exatamente. Exatamente. O pessoal ainda sente alguma coisa? Ele sentiu alguma coisa? O que ele sentiu? Aqui. Entra aqui na lápide, o que você sentiu aí? Ele falou, vai, vai, ele diz assim, vai, 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 vai. Segura no microfone aqui, entra um pouco, vê se está sentindo alguma coisa. Aqui. Todo mundo tem pesadelo, tem uma energia pesada. tem esse. Muitos, muitos, muitos. É, verdade. Isso, sim. O que tu acha? Aqui é, são os banheiros aí, e os chuveiros. Aqui. É muito. Aí, né? É, é denso. Tipo, sabe, sabe que dá pra entender assim, que parece assim, que eles já se sentem dono daqui. Desse local, né? É, eles se sentem dono daqui. Porque, como eu estou te falando, foi recorrente, foram vários, foram vários, que essa situação do, dessa, do, do pesadelo, né? Não aconteceu comigo, assim, de alguém querer me agarrar, querer me sufocar, mas vários, 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 e foi obrigado, assim, os companheiros, é, é, virem pra, pra acudir. Ei, o que tá acontecendo contigo? Aí, né, o cara acordar e, e contar, que tava sendo sufocado, engasgado, coisa, coisa desse tipo. que tá acontecendo contigo? Tchau,